Vamos fazer um coral para estremecer O importante é o que o meu Deus está em mim A minha vida está na casa do Senhor Me lembro muito bem de onde ele criou O que o meu Deus está em mim A construção da minha história Ele assumiu A alegria dos vencedores Recebou pra mim pra te olhar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu cartel será O abraçar O que eu sou na história O que eu vou encontrar É o maior cartel é do livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Queira certeza nunca 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 O maior papel é saber que o dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só um beijo Quando o meu pé é a hora da canção No corão celeste eu irei cantar Vai amar qualquer vez Senhor Jesus Mas o meu cartel será Quando o céu é uma rua abaixada Tudo fez com uma história O encontrar O maior papel é duro e fruta vida Sabe que o meu nome está escrito lá E como os portais agora se abriram O maior papel é saber que um dia O portais que eu irei cantar Na eternidade será só começo Com o meu rio São os herdeiros do céu São os herdeiros de Deus Aleluia Parece que o céu nos ama Ele se encanta Aleluia Aleluia Para sempre Eu irei cantar Aleluia Aleluia Eu irei cantar Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre Eu irei cantar Eu irei cantar Mas o maior papel é duro e fruta vida Saber que o meu nome está escrito lá Eu irei cantar E quando os portais agora se abriram Eu irei cantar 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 O que é isso? 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 O que é isso?